Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar no canal uma nova sessão chamada Curiosidades da História e vamos começar com uma lista dos três livros mais vendidos da história. Então vamos lá conferir? O primeiro livro da lista é a Bíblia Sagrada, que é considerada o maior best-seller de todos os tempos, tendo vendido cerca de 5 bilhões de exemplares e traduzida para cerca de 3 mil idiomas. O segundo livro da nossa lista é a obra Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, que foi escrita no ano de 1612. Essa obra é uma paródia dos romances de cavalaria medievais. Eu coloquei aí para vocês a capa da edição portuguesa do início do século XVIII. Essa obra conta as aventuras do Dom Quixote e o seu fiel escudeiro Sancho Pança, lutando contra moinhos de vento, dentre outras coisas. Estima-se que a obra tenha vendido cerca de 600 milhões de exemplares. Em terceiro lugar na nossa lista está a saga de Harry Potter, que iniciou em 1997 com seu primeiro volume, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Estima-se que os sete livros da saga tenham vendido mais de 450 milhões de exemplares e eles foram traduzidos para 73 idiomas. Lembrando que se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos da nossa série. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau!